Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, mais um momento gostoso, né? Pelo menos pra mim, sempre é um momento super especial quando eu posso estar com vocês aí na sua casa conversando sobre temas interessantes pro nosso dia a dia que fazem diferença na nossa vida. Muitíssimo obrigada a todos vocês que têm mandado mensagens, que têm participado com a gente, que têm nos incentivado a perceber que estamos no caminho certo abençoando a sua vida com uma programação que transmite Jesus. Essa é a nossa missão, esse é o nosso grande objetivo e quando você confirma essa história, isso realmente nos faz feliz. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. E um obrigado especial pra você que tem orado pela Boas Novas, que tem contribuído com a Boas Novas, participado financeiramente pra que nós possamos cumprir essa missão. Você é especial e nós também oramos por você pra que o Senhor abençoe a tua vida, pra que Ele te cubra de graça e de misericórdia. Nós precisamos de você. Temos enormes desafios, né? Especialmente aí com a digitalização. Temos que adotar estratégias especiais pra poder estar com você e nos manter com você por todo o tempo. Porque a Rede Boas Novas também te ama e ela quer levar o amor de Jesus até você. Muitíssimo obrigada a você que já entendeu. E o nosso desafio pra você que ainda não é um semeador. Participa conosco, semeia na Boas Novas. Se você tem sido abençoado, não fica com a bênção só pra você. Venha ajudar a Boas Novas a distribuir bênçãos pra todas as pessoas que nos assistem também. Ok? Contamos com você. Queridos, o Cabeça Pra Cima de hoje, ele vai falar sobre um tema que é até bastante gostoso. Você gosta de games? Especialmente os videogames? Bacana, né? Por quê? Os games, eles normalmente influenciam os nossos sentimentos, as nossas emoções. Eles mexem com nossos medos, nossos desejos, né? Nossas expectativas e muitas vezes eles criam uma identidade entre o jogador e o personagem do jogo. O encantamento pelos games muitas vezes faz com que o personagem ou com que o jogador, ele se transfira pra dentro do jogo. E ele possa então vivenciar as histórias que estão sendo propostas naquele jogo. Tem seu lado bom, pode ter seu lado negativo e nós queremos entender um pouquinho essa história. Porque quando isso acontece, esse jogo, ele se torna um objeto posicionado no limite entre a realidade do mundo em que vivemos e a nossa consciência. Quais são os impactos disso? Como isso influencia o nosso dia a dia? Mais especificamente, como os videogames, eles influenciam o nosso inconsciente? É o que a gente quer entender um pouco mais no programa de hoje. Começamos com o nosso informativo e eu já já apresento pra vocês os nossos especialistas que vão nos ajudar nessa reflexão. Desde o surgimento dos primeiros consoles de videogame há mais de 20 anos, existe um debate sobre a influência dessas plataformas no comportamento dos jogadores. Diversos estudos surgiram nas últimas décadas para mostrar os benefícios e as desvantagens que esses aparelhos podem exercer na vida dos usuários. Mas afinal, eles causam ou não um efeito negativo sobre quem está jogando? Um novo estudo, realizado pela Universidade de Oxford, aponta que não há associação entre jogar games violentos e praticar agressões reais. A pesquisa examinou os efeitos de diferentes tipos de jogos e o tempo passado jogando no comportamento social e acadêmico das crianças. Segundo o estudo, é possível associar o tempo gasto com games com problemas de comportamento e que isso é mais significante do que o tipo de game jogado. Crianças que jogam mais de 3 horas de videogame por dia são propensas à hiperatividade, se envolver em brigas e perder o interesse pela sala de aula, segundo a pesquisa. O estudo da Universidade de Oxford também verificou que jogar videogame em pequenas doses, menos de 1 hora por dia, pode ser benéfico para o comportamento das crianças. É isso aí, o informativo sempre nos ajuda em uma primeira reflexão, mas os nossos especialistas hoje aqui no estúdio vão nos ajudar a entender como e qual a influência do videogame no nosso inconsciente. Nosso objetivo é, na verdade, quebrar paradigmas, é trazer aí uma realidade, uma forma de pensar, um conhecimento da realidade, da importância ou da influência do videogame no nosso inconsciente. Afinal, você já sabe, né? Mais de 90% das atitudes que nós praticamos no nosso dia a dia, eles vêm do nosso inconsciente, né? Nós já aprendemos isso aqui no Cabeça Pra Cima. Olha, para ajudar na reflexão de hoje, eu recebo aqui no estúdio o Jairo Carioca, você já o conhece. Ele é psicanalista e também mestre em teoria psicanalítica. Sempre uma alegria tê-lo aqui com a gente. Alegria recíproca, né? Eu fico muito feliz de ser convidado e de participar desse programa que contribui muito para o conhecimento dos ouvintes, né? O telespectador que está aí antenado, cabeça pra cima. Cabeça pra cima, Jairo, tá de cabeça pra cima. Obrigado, tá senhora. Mas tá antenado na Boas Novas também. Com certeza. Tá antenado. Antenados também. Também conosco, queridos, a Ana Paula Camargo, ela que é neurocientista e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigada por estar aqui, Ana, você que tem nos ajudado aí numa série, né, de programas para falar sobre o inconsciente, sobre o cérebro. Muito bom ter você aqui. É, isso é muito legal. Eu li uma frase no Facebook que é a informação cura. E eu acho que o Cabeça pra Cima é um programa que traz esse tipo de tratamento, né, de informação. Isso é precioso. Aham, bacana. Bacana, na verdade, essa é uma afirmação bíblica, né? Porque a Bíblia nos ensina que a gente pode se transformar pela renovação da mente. E eu acho que a transformação, né, da mente, essa renovação da mente, ela vem com a informação, né, com o conhecimento. Informação edificante, informação que te traz para outros caminhos quando você está no caminho inadequado, né? E aqui o Cabeça pra Cima tem esse perfil mesmo. Ótimo. Obrigada, muito obrigada. E olha, completa o nosso time de hoje, a Cristiana Barreira. A Cristiana é a primeira vez dela com a gente aqui no Cabeça pra Cima. Ela que é mestranda em informática e também professora e neuropesquisadora em games. Pessoa certa pra estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que sim. Espero dar alguma contribuição. É um prazer enorme. Muitíssima obrigada mesmo por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Pois é, né, gente? A gente fala tanto em game, os videogames, eles, na grande maioria das vezes que se faz alguma referência aos videogames, é até com um pezinho atrás, né, com uma preocupação do quanto eles vêm estimulando a violência, o quanto eles vêm influenciando de uma forma negativa, especialmente as crianças, né, formando aí um tipo de caráter ou de comportamento mais violento. Como é que é essa história? Como é que é a visão já inicial de vocês da importância, do tipo de influência que o videogame exerce? Então, a primeira coisa que a gente precisa traçar é exatamente a diferença entre, de fato, que violência nós estamos falando, né? A violência, por exemplo, ela é um sintoma, a psicanálise enxerga a violência como sintoma, a partir, né, do... a origem da violência seria o medo, né? Então, a partir do medo, o sujeito externa essa agressividade, né, que é a violência. Então, o Freud, quando ele se fez, parou para perguntar de onde havia a violência, ele acabou percebendo, né, sempre o Freud, ele acabou percebendo que não havia um instinto de violência, não existe instinto de violência, existe um instinto de agressividade que faz parte da questão de sobreviver. Então, a agressividade é a necessidade. E a violência seria o quê? E Freud, quando se debruçou, descobriu, então, que a violência seria um desejo. Então, é um desejo, uma fantasia que tem origem no medo. Então, é patológico, é um sintoma. Então, a gente, quando fala de violência, a gente precisa distinguir. A violência oriunda da agressividade, né, que a gente fala, o animal foi violento. Não, o animal não foi violento, foi agressivo. E a violência oriunda dessa agressividade que não foi trabalhada, que não foi elaborada, que não foi, pegando a palavra que ela gosta de usar, ressignificada. Então, não foi ressignificada, gera essa violência. Então, quando a gente consegue diferenciar uma coisa de outra, a gente começa a perceber, então, o que influencia quem. Com certeza. Os games, né, a gente até estava conversando, né, antes de começar o programa. É, e a gente tem pensamentos muito parecidos, né. Inclusive, no nosso editorial, né, veio falando sobre exatamente o que a gente estava falando. Resume bem, né. Então, assim, a gente vê que vários cientistas estão pela corrente de que os games não incitam à violência, né, à agressividade, né. A agressividade e a violência é um reflexo da sociedade. Então, assim, a sociedade, enquanto doente, sim, aí essa criança vai aos games e aí, sim, joga um game agressivo, mas ela já estava com esse fomentar dessa violência dentro dela. Então, essa identidade, ela não vem do jogo. Ela aparece no jogo. Então, assim, quando ela aparece no jogo, parece que o jogo incidiu nessa criança e fez gerar essa violência. Mas, na verdade, ela já pertence a uma sociedade que vem demonstrando uma patologia muito grande, né. Então, assim... O jogo não seria a causa primária, no caso, né. Sim. É a sociedade mesmo. Eu fico pensando, né, dentro do que vocês estão falando, naquela história de... Sempre que a gente fala na ação, no desempenho de alguma questão, a gente vai para as questões de conhecimento, habilidade e atitude, né. De repente, o game, ele vai até desenvolver alguma coisa, vai estimular a habilidade, vai desenvolver a habilidade em algo que está surgindo naquele indivíduo, função do meio, função de outros estímulos. Porque a prática, ela vai, às vezes, fortalecer comportamentos, né. Isso, esse discurso, ele acontece. Tanto acontece que teve uma criança nos Estados Unidos que matou os pais e o advogado levou essa criança, inocentou essa criança, né, levou a inocência por conta desse discurso. Que essa criança teve esse desenvolvimento dessa violência em decorrência do jogo. Porque ela jogava muitos jogos violentos e muitas horas, né. Então, assim, a gente tem esse outro viés também, né. Então, a gente tem essa criança que já está com uma patologia, ela já tem, já demonstra uma agressividade. Essa criança vai entrar em contato com mais violência e isso daí vai aumentar e vai criar uma habilidade maior de violência. Mas isso não significa que essa criança vai pegar, vai entrar dentro de um jogo e vai... Sair matando todo mundo. Vai sair matando todo mundo ou então vai se desconectar de uma realidade. Essa criança, ela não se desconecta da realidade. Ela se desconecta naquele momento, ela, na verdade, ela não se desconecta. Ela se conecta com uma fantasia. E isso daí, na história da humanidade, a gente vai ver que a fantasia faz parte de uma produção do indivíduo, né. Então, a gente vai ver que os jogos, a gente tem os games digitais hoje, virtuais, né. Mas os jogos são do homem da caverna, né. É verdade, é verdade. Então, os desenhos da caverna mostram indivíduos jogando, se divertindo. A caça, os jogos de guerra, tudo isso faz parte do lúdico, né. Os animais, inclusive, brincam também. É verdade, é verdade. Faz parte do lúdico, né. É bonito você ver, por exemplo, os cachorrinhos brincando e tal. Então, o lúdico faz parte. Os jogos, né, hoje, mais modernos. Só que aí entra outro detalhe. Que a gente fala, quando a gente está falando dos jogos eletrônicos, no caso do videogame, você tocou um assunto que é muito interessante, que é a questão, né, do controle ali. Então, o cérebro está vendo, manda uma mensagem e o corpo reage. O que se estuda em relação aos videogames é exatamente, não o videogame em si, mas o tempo gasto nele. Porque você acaba entrando dentro de um exercício de repetição e não de elaboração da fantasia, né. Por exemplo, a criança, quando pega um cabo de vassoura, aquele cabo de vassoura, que é um objeto sem significado, ele se transforma num cavalinho de pau, ele corre pela casa toda com aquele cavalinho de pau. E, no outro momento, ele se transforma numa espada, né. E, no outro momento, ele é uma vara de condão. Então, é um objeto que a criança elabora nesse objeto diversos significados. Que, em psicanálise, a gente chama de substituto da falta, né. Então, ele elabora essa falta. Na falta da mãe, eu vou brincar. Na falta do brinquedo, meu brinquedo vira mil coisas. O videogame, por outro lado, não permite que isso aconteça, porque eu não preciso elaborar nada. A imagem já está ali. Eu só preciso responder ao estímulo que já me é dado. Na verdade, ele vai atuar em diferentes dimensões mesmo, né. Em diferentes dimensões. Ele traz a informação visual, ele te direciona no estímulo de comportamento, do que fazer. Muitas vezes, ele vai estimular o teu lado mais agressivo, mais competitivo, mais emocional, etc, etc, né. Eu preciso já fazer o nosso primeiro intervalo. Eu vou dar uma paradinha, mas eu quero voltar com a Cristiana. Porque eu queria entender, Cristiana, dado tudo isso que foi colocado, especialmente, e essa questão da possibilidade do indivíduo, por toda essa fantasia, se transferir para dentro de um jogo e viver aquele jogo. Porque a gente vive, né. Quando você começa lá, especialmente um videogame, a gente vive aquele jogo, né. A gente é ninja, quer ganhar, quer isso, quer aquilo. Quer cortar as cabeças, quer emocionar. Proporcionar, quando um jogo, ele é desenvolvido, essas coisas são pensadas antes. Um jogo, ele pode ser feito com propósitos específicos? Eu digo pode, porque nem sempre, talvez, o seja, né, com propósitos tão direcionados assim. Mas como é que é? Como é que a gente, como é que acontece essa construção do jogo, né, para que depois ele chegue lá nas pessoas e desenvolva e mexa com todos esses sentimentos, tá? Vou para o intervalo, mas eu volto contigo, tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Mais, 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 paz de Deus pra mim Mais, mais aí Mais, mais, mais